Eu era a estrela da maior cidade da Terra, um rei amado pelo meu povo, e você destruiu tudo isso. Amado, se acha que o seu povo amava você, é porque o seu povo não conhecia você de verdade. Olha, não me façam ir em cima que eu vou dar um catiripapo em vocês dois.